Em Mirassol, meu caro Rafael Pio! E já viajou, viu Cabela? Treinou hoje pela manhã e aí aquele voo rasteiro pra Mirassol lá vizinha de São José do Rio Preto quem mora em Mirassol fala que não é vizinho de São José diz que São José é vizinho de Mirassol tem uma rixa ali aliás, quando tem Rio Preto e Mirassol, há muito tempo não tem Rio Preto e Mirassol ou América, né? ou América! América um pouquinho mais de tempo, o Rio Preto sobreviveu um pouquinho mais e coisa, né? Era, meu Deus do céu enfim, Guarani já viajando pra Mirassol um dos bons times desse Campeonato Paulista é o Compromisso do Bugri nesta quinta-feira jogou às sete horas da noite e nessa história, inclusive de jogos muito próximos, né? Guarani jogou na segunda vai jogar na quinta, depois joga no domingo e tinha jogado na semana anterior tinha jogado na quinta-feira também então, ó quinta, segunda quinta e domingo é uma sequência muito grande de jogos que o Júlio César, inclusive atacante bugrino foi questionado sobre treinar se preparar ele falou que não dá muito tempo não a preparação a gente não tem muito tempo não tá tendo muito tempo pra treinar, né? porque tá sendo um jogo atrás de jogo mas a gente tá focado sabe que vai ser um jogo muito difícil lá sempre é difícil jogar contra o Mirassol e principalmente na casa deles mas eu acho que o grupo todo tá preparado focado pra gente ir lá e fazer um grande jogo e o Júlio César que será o titular na partida de amanhã e recebeu ontem um novo parceiro de clube Matheus Souza Matheus Pereira de Souza mas chamado como Matheus Souza não como Matheus Pereira, né? Ah, bom jogador de 21 anos de idade fez 61 jogos pela equipe profissional do Cruzeiro, hein? então ele foi formado lá na base da Raposa mas pelo profissional ele atuou 61 partidas marcou um gol por lá e já teve inclusive, Cabela o nome publicado no BID da CBF já está à disposição já está à disposição viajou com o elenco inclusive pode estrear já amanhã contra o Mirassol a publicação aconteceu ontem no fim da tarde início da noite às 6 da tarde 8 minutos mais 20 segundos foi o horário da publicação do Matheus Pereira de Souza no BID ele chegou o que? quando? segunda? ele chegou segunda-feira isso, hoje é quarta chegou segunda-feira joga, Carlão, já? amanhã? ou vai jogar? joga o Ludic, né? ah, joga... não, ele é esquerdo, né? joga o Eliel joga o Eliel é porque o Eliel não está comprometendo o Matheus talvez na sequência deva ganhar essa oportunidade como titular mas por enquanto a vaga é do Eliel eu acredito que deve permanecer eu não vi o jogo todo de segunda-feira contra o São Paulo pra mim Eliel é o titular continua, segue no time contra o Bragantino foi um outro tipo de jogo o Eliel tem aquela característica ele não é um cara muito ofensivo defensivamente eu acho que ele funciona mais mas ele teve algumas boas participações no segundo tempo teve uma jogada que ele passou por um por dois a sequência ou a finalização da jogada não foi legal mas o início foi o início interessante mas apesar da derrota em Bragança eu não vejo motivos pra tirar o Eliel nesse momento muito bem o Guarani que já está em Mirassol pro jogo de amanhã aliás a CBF também já divulgou Copa do Brasil aí né já divulgou já divulgou sim Copa do Brasil o Guarani estreia no dia 1º de março uma terça-feira às 4 horas da tarde que beleza não excelente durante o CBN Sports a gente transmite o primeiro tempo do jogo boa e no intervalo do jogo a gente comenta a partida então é uma terça-feira às 4 horas da tarde contra a equipe do Maricá o jogo é no Eu Se Resende em Saquarema lá no Rio de Janeiro tem o Mirassol amanhã mas obviamente o torcedor do Guarani já começa a pensar no jogo contra o Santos também que é o próximo compromisso do Guarani em casa os ingressos estão sendo vendidos a gente já trouxe a informação ontem mas lembrando o ouvinte que hoje as bilheterias do Brinco estão funcionando até às 6 da tarde amanhã e sexta-feira também das 11 da manhã às 6 da tarde depois no sábado das 9 da manhã às 2 da tarde e no domingo das 9 da manhã até às 4 da tarde que é o horário do jogo É, o Guarani tem 4 pedreiras aí já passou por duas uma ele venceu jogando em casa depois foi em Bragança perdeu por 1 a 0 hoje tem outra amanhã tem outra pedreira que é em Mirassol e domingo nós falamos na hora do almoço sobre isso no programa na primeira edição do CBN Esportes se o Santos hoje o Santos enfrenta o Corinthians tem clássico hoje o jogo lá em Mirassol gente só pra gente abrir um parênteses aqui o jogo em Mirassol hoje uma derrota é normal é um resultado normal vamos torcer pra que o Guarani consiga a vitória na pior das hipóteses conseguir trazer um ponte lá pelo menos agora se o Santos vencer o Corinthians vai vir babando pra cima do Guarani pra embalar no campeonato se o Santos perder ele vai vir mordido e babando também e até porque a situação lá em Santos não tá legal acompanha a partida contra o Botafogo de Ribeirão e a pressão da torcida é enorme hoje tem a estreia do Ricardo Goulart mas convenhamos o favorito é o Corinthians né mas acho que o Santos é melhor deixar pra depois falando nesse jogo de Mirassol parada duríssima também tão difícil ou mais do que enfrentar o Santos o Guarani não tem uma história legal lá em Mirassol no último o Paulistão acabou sendo eliminado lá o Mirassol vem muito consistente um time base tava caçando aqui a escalação aí você olha o meio campo Luiz Oyama Neto Moura e Camilo esses três jogam juntos há uns 3, 4 anos ou no Mirassol ou na rápida passagem do trio pela Ponte Preta o Camilo ficou um pouco mais mas há um entrosamento praticamente perfeito entre esses jogadores principalmente quando eles vestem a camisa do Mirassol tem o menino lá na frente o Fabrício Daniel que disputou a Série A pelo América também ou seja um jogo duríssimo o Guarani vai ter que jogar até mais do que jogou contra o Bragantino se encorajar um pouco mais ter mais personalidade principalmente na fase ofensiva do campo pra que possa ao menos oferecer uma dificuldade ao adversário coisa que contra o Bragantino ofensivamente o Guarani produziu muito pouco o Clayton fez uma defesa mais forte que foi no chute do Matheus Lud que fora isso pequenos pequenos momentos assim mas de um de um domínio muito pouco do Guarani o Guarani não fez uma boa partida ofensivamente defensivamente eu acho que o time tá organizado até pra sequência do Paulistão mas ofensivamente eu vejo o Daniel com problemas pra sequência e ele pode mudar alguma coisa pro jogo de hoje você imagina alguma coisa do tipo eu acredito que não pra amanhã eu acredito hoje na cabeça hoje é outro hoje é o aponte eu acredito que não até porque mais uma vez é um jogo que facilita a ideia que tem o Daniel Paulista dessa coisa com três volantes não sei qual a real situação do Rodrigo Andrade mas estrear lá em Mirassol ainda é um risco eu acho que ele vai manter a base do que foi em Bragança do que foi também contra o São Paulo mudou pouco em relação ao São Paulo mudou o Diogo Matheus que vai se recuperar do Covid jogou o Lude que o Diogo não sei se vai ter o Diogo não foi divulgado se deu positivo ou não vai ser só divulgado amanhã vai ser divulgado amanhã momentos antes da partida a gente espera que ele possa sair ileso porque é um jogador importante jogador que está prestes a viver uma boa fase ele nem curtiu essa fase aquele gol do São Paulo então por isso é um jogo duríssimo mas pela característica dessa partida eu acho que o Daniel Paulista vai realizar pouquíssimas mudanças aliás que sequência do Guarani logo no início terrível acho que dos times todos o Guarani foi um dos que teve a pior porque São Paulo na estreia Bragantino Mirassol e Santos por incrível que pareça o torcedor pode me xingar ou cair da cadeira se acontecesse por competência o Guarani já venceu a primeira mas sendo o pessimista dos pessimistas do Guarani não ganhar nenhuma partida se você analisar os quatro adversários seria algo normal sim é claro que o torcedor não aceita isso exato mas Guarani São Paulo uma derrota normal Guarani Bragantino normal derrota Mirassol e Guarani normal por ser lá Santos e Guarani normal o Santos tá mal tá capenga mas é o Santos exato mas o Guarani conseguiu uma vitória contra o São Paulo que dá confiança perdeu pro Bragantino é verdade mas tem condições sim de vencer pode comemorar um pontinho amanhã opa um pontinho Mirassol importantíssimo Cabela eu tô com o site da federação aberta deixa eu só confirmar de novo pro ouvinte é Guarani e ponte derby de número 202 sábado dia 19 de janeiro de 2022 não é no dia 20 tem gente dizendo que é dia 20 inclusive ontem um ouvinte nos mandou aqui uma mensagem vocês falaram errado não nós estamos certos dia 19 sábado às 8 e meia da noite eu volto dizer que eu gostei como não tá podendo ter balada ultimamente pelo menos acaba sendo uma baladinha a torcida da ponte não pode comparecer ao brinco o bugrino vai começar cedo já a batalha mas o ponte pretano vai se organizar também com alguns churrascos meu Deus do céu 8 e meia o cara vai beber muito no sábado vai tem gente que vai perder o jogo vai ter aliás é rojão daqui é rojão de lá a polícia tem um trabalho danado naquela avenida Ayrton Senna nós vamos receber os velhos vídeos que a gente recebe um corre daqui outro corre dali é a mesma história é a mesma história não tem jeito vamos mandar uns abraços aqui o Emerson tá lá